Olá, aqui é o Victor Palandes e nesse vídeo vamos analisar a pasta de amendoim da Absolute Nutrition. Então eles têm várias opções aqui. Temos opções com brigadeiro, amendoim puro, integral. Vamos então dar uma olhada nesse integral puro, que é o padrão. R$ 22,80, um quilo, então também é um preço ok, um preço bom, dentro das opções que a gente tem visto na nossa playlist. A tabela nutricional dele, cadê? Não tem disponível. Muito bom. Vamos então ver aqui, vamos ver outra pasta de amendoim, então. Vamos ver essa gourmet, se tem a tabela nutricional para a gente analisar. Essa tem. Então vamos lá. Aqui, ó, chocolate branco, 7 gramas de carbo em 30 gramas. Olha só, então ele tá contando duas colheres de sopa, tá? Duas colheres de sopa, então, vem 160 calorias, o que dá 81 caloria por colher. 7 gramas de carbo, 7 de proteína e 12 de gordura. Ou seja, tá dentro do normal, dentro do padrão de pasta de amendoim, tá? Mesmo tendo chocolate branco. Cookies and cream, mesma coisa, 145, então tem até menos calorias. 9,8 de carbo, 6 de proteína e 10 de gordura. Então aqui temos, deixa eu ver, tá uns 16 gramas de... Ah, 16, 64. É, tá uma tabela interessante, tá? Também é uma boa tabela. Tá uns 72 calorias por colher, tá bom também. E beijinho de coco, que tá 158 calorias, é muito parecido também, quase nenhuma diferença significativa. Então os três são muito parecidos, tá? Os três sabores. Logo, é melhor você escolher pelo sabor que você gostou mais, e tem até outros sabores aqui, do que necessariamente se prender a tabela, porque as tabelas são muito similares, tá bom? Então é um produto que é um produto que vale a pena, se você tiver com vontade, vale a pena experimentar, ver se você curte. O preço de 1,44,80, tá um pouco acima do mercado. Tem até alguns que é 20 reais 1 quilo, então tá o dobro. Então tem que levar isso em consideração o preço também. Mas se o preço não for problema pra você, vai fundo e experimente, que se você curtir, é uma opção aí de pasta de amendoim pra você encaixar na sua dieta, tá bom? Um forte abraço então, e eu te espero no próximo vídeo. Até logo. Tchau, tchau.